Tiro Naro Bleyfe, Mara Olive, Tiro Naro Glamve, Mara Olive, Vendo Choquito, Mara Olive, Tiro Naro Bleyfe, Lá 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 Lá, Vendo Bala, Eu Trabalho, Vendo Choquito, Magalhães, Trabalhador, Aquele Rap, O meu gerador, temarada, vem de bombom, Magalhães, considerador, qualquer parada, compro barulho, Magalhães, Trabalhador, Vendo Bala, Tomaram minha caixa, de bombom, do serenata, de amor, Aquele Rap, eu trabalho, considerador, vagabalho, vou pro colégio, César Maia, quebrou a firma, César Maia, Tiro Naro Bleyfe, Mara Olive, Tiro Naro Bleyfe, Mara Olive, Tiro Naro Bleyfe, Mara Uclanve, Cato Garrafa, Numa Quente, É Magalhães, Magalhães, você trabalha em Choquito Tirinado um Blaine, Mara Olive, Tirinado um Blaine, Malalala Considerador, me pegaram, tomaram minha caixa de bombão Serenato de amor, Magalhães, a verdade, a verdade Mando nas mulheres, eu que mando, é eu que mando Magalhães, você que é o cara, Magalhães